Olá, bom dia a todos, né? Graças a Deus que ela não nos usa. Minha mãe resolveu não ser mais vigia noturna. Ela percebeu que dormir é bem melhor. E eu sou muito grata por isso, porque ela dormindo, eu também dormo. Eu vou falar aqui com vocês o pensamento de duas pessoas que entendem muito de estatística. Uma delas nos diz o seguinte, para entender as ideias de Deus, nós precisamos estudar a estatística, porque esta é a medida do seu propósito. Florence Natinguey. Um outro, Alden, nos diz o seguinte, não responderás a questionários ou a raguição a respeito dos negócios do mundo. Não com aquiescência. Farás qualquer teste. Não sentarás com estatísticos ou cometerás uma ciência social. Fiquemos com essas reflexões. E eu vou deixar algo aqui para que a gente pense, né? Por que que às vezes as pessoas, elas não respondem perguntas de questionário? Será que é por falta de entendimento da pergunta? Será que elas realmente não querem ou não desejam responder aquela pergunta? O que vocês acham? Existem pesquisas sendo realizadas sobre o assunto. E é sempre bom a gente poder avaliar como as coisas procedem. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Beijos no coração de todos.